Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo de hoje em Lima CTV, olha aqui em Itagrande, Florianópolis, Lima e Floripa, isso é louco tio, aqui é foda, aqui é a mini São Paulo, só pelo trânsito, a mini SP, só pelo trânsito aqui cabuloso, eu vim de carro 4V, é tomar no cu, só me foda nessa porra aqui, olha só, olha que eu tô falando. Isso é louco tio, já se senta dando? Eu saio, tem que mudar de faixa rapidinho, ó o rodadinho. Olha, se viu? Ah, moleque, não! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Hum, PRF! Delícia, hein? Hum, tá, hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.